Não diga que você me quer Não diga que eu sou qualquer Estou aqui pronta pro que der e vier Essa é sua indecisão Se você me quer ou não Já cansou? Junta o teu amor e vaza Eu já te dei tanta moral E você nem percebeu Foi você quem bagunçou E agora se arrependeu Você sabe que é assim Você é igual a mim Por favor, junta o teu amor e vaza Tem mais contra que a favor E você me rouba o amor Já falei Pega o teu sorriso e vaza Já chorei Foi sacanagem Foi cruel Foi molecagem Vou esquecer Apagar Custa o tempo que custa Vaza 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 Junta o teu amor Pega o teu amor e vaza 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 Junta o teu amor Pega o teu amor e vaza Não sei se é raiva ou rancor Mas eu não gosto do sabor Por favor, junte o teu amor e vaza Essa planta já secou E foi você que não regou Nosso amor, pega o teu sorriso e vaza Não foi legal, não tem perdão Falta de educação Nunca mais, nunca mais Você já ficou pra trás Vaza! Vaza! Junta o teu amor Pega o teu amor e vaza Vaza! 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 Junta o teu amor Pega o teu amor e vaza Junta o teu amor, eu não quero saber Eu vou te ver sofrer Junta o teu amor Pega o teu amor e vaza